Olha aqui gente, o que acabou de me chegar é isso aí O meu carburador que estava no Silvio Carburadores Olha só o que ele mandou gente As duas coisinhas que vai aqui né Aqui, mandou isso aqui planeadinho, olha que beleza Olha que carburador perfeito gente, olha só isso aqui Então, acabou de chegar lá do Silvio Carburadores E vamos colocar ele agora nesse carro aqui Olha lá o carro gente, é isso aí Esse cofre de motor gente, eu vou arrumar ele ainda Eu sei que vocês reparam tudo Mas eu vou arrumar ele depois que eu arrumar aquele ali Tá vendo, bonito né, pois é Então, primeiro aquele, depois esse aqui Então vamos começar, vamos distorcer aqui Olha só, mesmo assim não tem tanta sujeira aqui dentro Gente, por que não tem tanta sujeira aqui dentro? Porque eu não uso gente, essa mangueira aqui ó Que sai lá do, aqui do cabeçote Eu não uso ela aqui ó, porque ela começa a jogar óleo no carburador Por isso que eu não uso, mas o dela é usar Mas quando o motor já está do meio para o fim né Então eu indico não usar por isso Então, vamos continuar tirando Tira o filtro, será que está sujo? Não, nem tão sujo assim não Aqui agora L10, vamos tirar Aí tirou aqui ó, soltinho Aí, olha o carburador aí Aqui tinha uma gambiarrinha aqui né gente Para poder puxar o eixo que estava travando, não vai precisar mais né Primeira coisa, vamos tirar o cabo do afogador Tirar esse aqui e esse aqui Aí, tirou o cabo do afogador O próximo, o cabo do acelerador É só apertar isso aqui gente, aperta aqui Então, soltei aqui E empurrei aqui ó Tá solto Tá vendo? Aí ó Aí, o cabo do acelerador já era Próximo, vamos tirar aqui agora O trem aqui saiu até o cano junto ó gente É, aí, tira aqui Vamos para cá Isso aqui eu vou trocar também Essa mangueirinha aqui viu E aqui minha mangueira Que eu não uso ela aqui Para não sujar aqui disso de óleo Mas o correto é usar viu No meu carburador não é ligado nada Nada, nada, nada Só tem essa mangueirinha aqui de vácuo Que vem daqui e vai para cá ó Que é ligada nele O resto é tudo isolado Eu não uso nadinha aqui no carburador Se está certo, se está errado Eu não sei Mas o meu é assim ó Esse aqui também eu isolo tudo Não uso nada disso aqui Aí a gente vem aqui né Corta a gambiarra que tinha aqui ó Quem que nunca pôs uma gambiarra aqui Para o cabo do trem não ficar prendendo Adeus gambiarra Aqui a gambiarra gente Acabou a gambiarra E agora vamos distorcer Um, dois, três, quatro parafusos Que fica na base aqui O último caninho que eu vou tirar É esse aqui Pronto, esse aqui é o que vai lá no Aqui Nesse lugarzinho aqui Eu tirei ele daqui né Tirei os quatro parafusos E agora vamos ver se esse trem sai gente Vamos olhar aqui Ah, tem um negocinho aqui gente Esse aqui, esse negócio que está aqui É um assunto para outro vídeo viu Então né, já bambiei tudo aqui Soltei essa artezinha aqui Que faz parte de um outro assunto Que só o automático que tem Então vamos puxar o carburador Vamos ver como é que está aqui de baixo Aham Olha gente Como eu faço sempre a limpeza Não está tão sujo Está vendo Então tirei ele aqui Vamos tirar a basezinha Para a gente ver Não está tão sujo É Está vendo Não está tão ruim assim né Igual tem muitos por aí Então eu estou tirando algo Que não está tão ruim assim Olha aí Está vendo Desse jeito Então tirei a flange Tirei a juntinha Tirou o carburador Então vamos começar de novo A primeira peça é essa daqui Com escrito virado para cima Põe aqui Aqui Aí Está vendo Que perfeição E agora Essa artezinha aqui Encaixa no carburador Que só o automático que tem viu Isso aqui eu vou falar sobre outro assunto Vai ser outro vídeo Falando só sobre essa peça aqui Mas agora eu não vou falar sobre ela não Coloquei aquela E agora vem essa daqui Vamos aí Faz demais hein Aqui desse jeito Aqui Por que eu estou pondo desse jeito Porque o lado maior Do carburador Fica do lado de cá Tem o lado menor E o lado maior O lado maior é para frente Aqui Está vendo aqui Esse lado de cá é maior Esse é menor Então o lado maior Tem que pôr o lado maior Aqui Maior com maior Menor com menor E aí Só encaixar ele aqui Esse carburador aqui Tem que colocar Essa pecinha aqui Que é onde vai o cabo acelerador Viu gente Esquece não Viu Pôr o trem Depois não vai dar certo Esse aqui Encaixa aqui Assim Bem encaixadinho Viu E vamos apertar aqui Um Dois Três Quatro Parafusos aqui Só apertar a base Aqui de novo Vamos trocar Essa mangueira feia Gente Está muito feia Essa mangueira aqui Deixa eu trocar ela Originalmente Esse filtro Fica aqui Só que eu não gosto Da ideia Desse filtro Ficar aqui Do lado Desse negócio quente Mas o certo é aqui Só que o meu Eu uso ele aqui Desse jeito Mas o certo é aqui Vocês põem aqui Que o doceiro Tem que ficar aqui É só o meu Que fica aqui Desse jeito aqui Que eu não gosto Que fica perto Aqui do motor Quente Mas é aqui Viu Vocês não esquecem Que é aqui Que põe o filtro Não é aqui não Viu Então agora Vamos passar o cabo Do acelerador aqui Simples demais Da conta Olha aí Nossa O cabo do afogador Agora Aí coloquei O cabo do afogador Agora gente As entradas de ar Viu Tem que tampar todas Está vendo Tem essa aqui Tem que tampar Viu Esse daqui É o que vem Do distribuidor Tem que pôr aqui Para deixar solto não Agora vamos Dar partida Nesse negócio Vamos ver como é que faz Bora lá Ligar esse carro Ele vai demorar Pegar gente Porque eu não injetei Não coloquei álcool No carburador antes Então vamos ver Está demorando Porque está enchendo a cuba Viu gente Nossa Mas já pega assim Aí gente Aí gente Aí agora está frio Só esperar esquentar um pouquinho Está aqui O carburador Silvio Carburadores Agora é o seguinte gente Esse carburador O Silvio não gosta De falar preço Porque você não sabe Que vai ser feito No seu carburador Mas o meu carburador Demorou nove meses Para chegar Estou com o que Esperei com muito gosto E foi R$580 No serviço do Silvio Mais R$67 Do correio Então É isso aí gente Então Compensou esperar Paguei R$580 Satisfeito E está funcionando Maravilhosamente bem É isso aí meu povo